Oi, esse é o primeiro vídeo do Desafio do Halloween Literário, e aí eu vou comentar esses dois livros aqui, e vou começar, depois vai ficar claro porque eu estou começando por ele, pelo livro do Hoffman, Castelo Mó Assombrado. Ernst Theodor Amadeus Hoffman, mais ou menos isso, nasceu em 1776 e veio a falecer ainda novo em 1822, foi uma das grandes figuras do romantismo alemão, do gótico alemão, e segundo Otto Maria Carpoh, numa história concisa da literatura alemã, ele teve uma influência abrangente, inclusive na literatura, de outros escritores da sua época e posterior, de outras nacionalidades também, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos e mesmo dentro da própria Alemanha. Em Castelo Mó Assombrado, a gente tem, a grosso modo, cinco contos, mas eu acho que seria mais exato dizer que são duas narrativas mais extensas, que poderiam ser consideradas novelas, e três contos. Abre com a novela mais famosa do Hoffman, a mais traduzida, a mais conhecida no Brasil, eu acho, O Homem da Areia, que é uma narrativa com elementos fantásticos e um ou outro momento de terror. Mas como a gente vai perceber em outras obras do Hoffman, não apenas em O Homem da Areia, mas em outras coisas que ele escreveu, inclusive algumas obras que eu ainda não tive o prazer de ler, ele usou frequentemente a narrativa fantástica, as histórias, seja chegando realmente à beira do terror, seja permanecendo, de um modo geral, no plano da fantasia, para usar de ironia e crítica à sua própria época, à sociedade e aos modos da sociedade da sua época. Em O Homem da Areia, por exemplo, a gente tem isso. Em princípio, você tem a narrativa, que começa com uma carta do personagem, do Nathaniel, para o seu amigo Lothar, contando sobre a sua infância, quando ele teve o primeiro contato com o Homem da Areia, que tinha a ver com uma história que os pais contavam para ele, que ele não deveria ficar acordado até tarde, sendo criança, porque senão o Homem da Areia iria pegá-lo. E quando ele era criança, ele conta para o amigo na carta, essa figura do Homem da Areia, para ele se identificou com uma misteriosa visita, um homem misterioso que costumava visitar o pai dele a altas horas da noite. E ele ia para a cama e ficava só percebendo os movimentos do pai e desse homem. Tem uma outra coisa que eu reparei desta vez em O Homem da Areia, além de uma segunda, que é a questão do recurso literário que ele usa, e que eu sempre pensei que fosse uma coisa mais moderna, mas, como eu já disse, quanto mais a gente recua com os clássicos, lê os clássicos, conhece esses textos realmente lendo, a gente descobre que tem muito pouca coisa que eles já não tivessem feito, apenas não tinha esses nomes. Em O Homem da Areia a gente tem, ainda que discretamente, o recurso da metaficção. Você tem a literatura discutindo o próprio fazer literatura aqui. Tem um trecho, logo no princípio de O Homem da Areia, em que você tem primeiro as cartas, a carta do Nataniel para o Lothar, depois você tem uma carta da noiva do Nataniel, a Clara. E depois você tem um dos personagens esclarecendo, depois da apresentação das cartas, que ele estava tentando ver como ele começaria a contar essa história. E aí ele ensaia, no texto mesmo que a gente, como leitor, está lendo, ensaia como ele poderia ter começado. Poderia ter começado assim, aí ele transcreve. Ou dessa forma, aí ele transcreve. E depois desse trechinho, ele diz que ele resolveu começar por essas cartas, para contar esses eventos estranhos que acabaram tendo consequências trágicas. Essa história do Homem da Areia, que envolvia conhecidos dele. E nesse trecho que ele começa a dizer como ele poderia ter começado a contar essa história, a gente tem metaficção, porque ele começa a apresentar várias maneiras de se começar a contar a história e por que ele foi rejeitando cada uma. E aí você tem literatura dentro da própria obra de ficção, dentro da própria literatura, discutindo como escrever literatura. Mas para o final de O Homem da Areia, a gente vai ter a questão da ironia que o autor usa através de um elemento fantástico que surge, um personagem que surge, personagem, entre aspas, que surge mais adiante em O Homem da Areia. E os eventos que envolvem esse personagem e que envolvem o Nathaniel, que é o autor da primeira carta e em torno do qual, principalmente, essa história vai girar, e que o Hoffman vai aproveitar para fazer uma crítica social, uma forma irônica de colocar como as pessoas se comportam, qual é a etiqueta do comportamento, especialmente entre homens e mulheres. Eu não me lembrava de ter notado isso na primeira leitura. Aqui a gente também tem três narrativas nas custas, que seriam realmente os contos, Até que o Olho Me Chame, Don Juan e... Agora esqueci o nome da outra. O Fantasma Noivo. Em Don Juan e Até que o Olho Me Chame, a gente tem um vislumbre de outro interesse apaixonante para o Hoffman, que era a música, ele era compositor também. Além de ser escritor, além de ser desenhista, especialmente de caricaturas, ele fez caricaturas para as suas próprias personagens, as histórias que ele escreveu, ele também compunha a música. E em Don Juan a gente tem aquela ambiguidade que alguns teóricos defendem, que é o próprio cerne, a própria definição de uma história fantástica. Quando você chega no final e você tem tanto uma explicação natural para os fatos, como poderia ser uma explicação sobrenatural. Em Don Juan você tem isso. E tem esse interesse, porque está se passando durante a apresentação de uma obra musical a partir do texto de Don Juan. E depois, em Até que o Olho Me Chame, a gente também tem uma alusão. Um dos personagens dentro desse conto alega que é o músico Gluck, que era um compositor que o Hoffman também gostava. Mas a gente termina o conto até que o Olho Me Chame se perguntando se aquele homem realmente é o Gluck. Mas não pode ser, porque o Gluck já faleceu. Então ele seria o fantasma do Gluck? Ou seria um homem lunático que se imagina como o compositor Gluck? Amiguidade também. E por último, na novela que dá nome ao título, ao livro, O Castelo Mal Assombrado, eu não encontrei essa palavra na novela, mas eu acho que a melhor forma de me parecer ou de definir o que acontece aqui, que seria como que uma maldição em família. como é que as tragédias vão se repetindo na vida dos avós e depois dos pais e depois dos filhos através de várias gerações dos moradores do Castelo Mal Assombrado. E embora o Hoffman não use a palavra maldição familiar, a expressão maldição familiar, eu fiquei pensando muito nela quando eu terminei de ler O Castelo Mal Assombrado. Outra coisa, a gente não tem em nenhuma dessas histórias momentos assim que você fique realmente com medo. O que a gente tem é uma preparação de clima, tem muito clima nas histórias, especialmente na novela título, e você tem pequenos episódios que, olhados assim, mas duram pouco dentro da história, são coisas muito rápidas, pequenos episódios aterrorizantes, mas aquelas coisas assim muito rápidas, aqueles momentos assim que o Hoffman não se demora, ele não cria aquela grande atmosfera. O que tem um pouco mais de atmosfera, e mesmo assim não chega a criar propriamente um medo no espectador, no leitor, no caso, é a novela do título, Castelo Mal Assombrado. Antes eu havia lido esse aqui do Dumas, A Mulher da Gargantilha de Veludo, e outras histórias de terror, mas eu quis comentar o do Hoffman primeiro por quê. Porque, na novela título, A Mulher da Gargantilha de Veludo, o personagem do Dumas é quem? É o próprio Hoffman. Como eu falei, o Hoffman teve uma grande influência sobre outros escritores, inclusive de outros países, como do francês Alexandre de Mar. E aí, nessa novela do Dumas, A Mulher da Gargantilha de Veludo, o próprio Hoffman é um personagem, é o personagem principal, é o herói dessa novela. Aqui, o Dumas ambienta, imagina essa aventura, aventura trágica que teria acontecido com o Hoffman quando ele era muito jovem, por volta de 1793, quando ele ainda não tinha nem 20 anos. e aí ele teria feito uma viagem a Paris, saído da Alemanha e ido a Paris para ficar com um amigo dele, que era plano dos dois irem para lá e todos os eventos estranhos que acontecem com ele ali. O que eu acho mais curioso em A Mulher da Gargantilha de Veludo é essa questão da intertextualidade, que eu havia comentado em outro vídeo. Porque você tem uma pessoa real, um escritor, compositor e desenhista, que era o Hoffman, sendo o herói da novela, A Mulher da Gargantilha de Veludo. E você tem, ao longo dessa novela, referências a personagens de histórias do Hoffman e a episódios de histórias do Hoffman. E aí entra um probleminha com a intertextualidade. Por quê? Porque, embora o texto fique muito mais rico, você tem a história, a obra que você está lendo, dialogando com uma outra obra, para a gente desfrutar plenamente o melhor é que a gente tenha lido. A outra obra ou obras às quais a que você está lendo faz referência. E tem algumas obras que A Mulher da Gargantilha de Veludo faz referência, textos do Hoffman, que eu ainda não li. Então, eu sei que eu teria me divertido mais se eu o conhecesse já. Eu conheci algumas, como, por exemplo, O Homem de Areia, está mencionado aqui. Faz parte desse jogo intertextual que está nessa novela do Dumas. Mas tem obras do Hoffman que eu ainda não li. E que tem uma alusão, uma referência, uma menção, mesmo que rápida, dentro desse texto do Dumas. O detalhe fantástico aqui me parece que está em dois, em duas coisas. Uma é essa gargantilha de veludo, que me fez pensar muito numa espécie de pacto satânico. Embora o Dumas nunca diga isso. Mas ele deixa essa impressão no ar, me parece. Inclusive até a parte final. Por um certo episódio que acontece no final, envolvendo essa gargantilha. E segundo, assim como acontece na nossa vida normal, natural, real, as decisões que a gente toma e as escolhas que a gente faz têm consequências, não só para as nossas vidas, como para a vida dos outros. Só que aqui, em que a gente está em plena ambientação fantástica, em A Mulher da Gargantilha de Veludo, as decisões que o Hoffman toma vão ter consequências para ele, sim. Mas vão ter consequências trágicas para outros personagens da história. e aí entra o elemento fantástico. Também no Dumas não dá para a gente ficar propriamente com medo. O que você tem são pequenos episódios assim assustadores, aterrorizantes, mas aquela coisa rápida, aquele evento macabro que acontece de uma forma rápida. Mas ele não faz aquela atmosfera de medo, de você ficar sentindo aquele arrepio na espinha, como acontece, por exemplo, num texto do Paul, num texto do Bram Stoker e outros, Stephen King e outros. A outra novela, que é a que abre esse livro, Mil e um Fantasmas, tem a estrutura do Contos da Cantuária ou do Decameron, dessas duas obras clássicas. Porque você tem numa reunião de vários personagens, um médico, o prefeito da cidade, um religioso, uma jovem muito pálida, muito pálida. Isso, aliás, tem importância dentro da história até o final. Você tem eles se reunidos por causa de uma outra coisa assustadora que aconteceu logo no início da história. E aí, Mil e um Fantasmas se bifurca. Aliás, nem se bifurca, se divide em diversos caminhos, porque cada um desses personagens na reunião, quando eles começam a falar sobre fenômenos estranhos, e aí você tem o cético de plantão, que é o médico e tudo, você tem aqueles que realmente acreditam em fenômenos que a gente não pode explicar, que a ciência não pode explicar, cada um deles começa a contar uma história. Daí o título, Mil e um Fantasmas. Só que a gente não vai ter só Fantasmas, a gente tem mais entidades pouco recomendáveis aqui também.